Oi gente, hoje nós vamos preparar um ensopadinho de carne com batata que fica muito saboroso e é bem rapidinho de fazer também e você pode estar usando a carne da tua preferência, os temperos também da tua preferência os temperos que eu usei no preparo dessa carne foram esses aqui que vocês estão vendo eu usei também pimenta do reino, sal, um pouquinho de colorau, azeite para refogar a carne e um copinho de extrato de tomate e aí você pode acrescentar mais algumas coisinhas se você quiser e a carne que eu estou usando aqui é colchão mole e ela já veio assim cortada em bife então eu só piquei ela todinha em pedaços bem pequenininhos e isso facilitou muito na hora do cozimento em menos de 20 minutos essa carne já estava pronta por isso a gente tem que estar atento para não amolecer demais, tá bom? então eu vou deixar vocês acompanhando o vídeo aí, seguindo passo a passo, tá bom? e eu espero muito que você goste de acompanhar esse vídeo e se você gostar não esquece de deixar o teu joinha para mim se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá? que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal